salve salve galera aqui galera hoje estamos aqui na BR trazendo pra vocês mais um dia a dia de fogueira mas sempre quando vem pra pista eu vim resolver um negócio aqui perto da sítio do Toledo aqui daí acabei passando aqui na BR pra gravar um vídeo pra vocês beleza galera estamos aqui ó BR 467 é o palco aí a gente sempre fica desculpa se tiver um pouco de vento aí galera eu também é virado aí beleza vamos ficar aqui hoje é com o tempinho aqui eu vou passar se vai dar boa não vai beleza então aí tá pra quem não é inscrito no canal galera se inscreve aí já vai deixando joinha aí gostei comentário aí beleza mas os vídeos aí também caiu bastante vamos ver aqui aí beleza ativa essa educação aí pra quem recebeu a pizinha ó ativa o sininho aí galera para você ter o vídeo que muita gente não tá recebendo o vídeo melhor eu vou ficar com o vídeo era valeu tem mais E aí O que é isso? 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 E aí 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 Eu peguei a minha carta De motorista Estou à procura De um caminhãozinho aí Beleza? E daí Vamos ver galera Como vai sair aí Logo logo Estamos com um aí Beleza? Aí vai trazer um vídeo Diferenciado pra vocês Beleza galera? É isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Valeu E Fui E aí E aí E aí